A hora de agir é agora, nesse instante, nesse momento, não deixa pra depois. A arte de deixar pra depois é a procrastinação, não procrastina, não faça isso com você. A gente quer o que é fácil, divertido, aí é moleza demais, mas tudo é transpiração, o que vem fácil, pode desconfiar que não existe nada fácil, tudo é construído, músculo, suor, sangue, dedicação sempre, não tem moleza, não tem mamão com açúcar não, isso é muita lenda que estão falando por aí. A sociedade, a tecnologia evoluíram pra caramba, é importante você evoluir a sua maior tecnologia, que é o seu cérebro, a sua cabeça, os seus pensamentos, a sua forma de agir, de se comportar, de falar. Já pensou na sua voz, na sua fala, como é que tá? Tá saindo bem? Tá preocupado com o corpo? É muito importante, com a saúde também é muito importante, com a religião também é muito importante. Como é que tá? O que você fala? Quando você fala, as pessoas te veem realmente com você. Como é que você tá falando? A pessoa que tem o potencial pra falar, pra fazer e não faz, desperdicia. Essa pessoa, esse público que eu tô falando, sair da caixinha e colocar pra fora, você que pode, conhecimento não acumula, é competência pra agir. Um quilo de ação vale mais do que uma tonelada de teoria. Por isso, não fique se apoiando nos outros, nas outras pessoas, esperando o consentimento das outras pessoas. A hora de agir agora, dedicar agora, nesse momento, estamos vivendo um emburrecimento programado. Você tem que sair dessa linha de raciocínio, trabalhar a sua inteligência, sua autonomia, seu empreendedorismo, sua liberdade de transmitir o que você pensa e você sente, formando ideias. Quantas pessoas jovens estão aí, deslanchando aqui nas redes sociais. Aí, se tá faltando você, tá faltando o seu rosto, a sua voz, a sua presença. A hora de agir agora. Vamos molhar essa voz, essa fala, deixar ela interessante, atraente e clara, pra que as pessoas possam ter gosto e prazer de te ouvir das suas conferências, das suas palestras, dos seus audiovisuais. A hora de agir agora. Sua voz transmite. Se você não gosta de uma coisa, se você gostou disso, gostei. A pessoa não gostou. Você acha bom? Acho legal. Na sua voz, colocando sempre a verdade, o carinho, o afeto, com certeza. Você não vai ter problema com a sua comunicação, nem contradições, nem congruências. A hora de agir agora. Use mais o lado lúdico, o lado divertido, ilustrativo, do que o lado lógico. Claro que é importante ter a lógica, a linha de raciocínio, congruência, mas se divirta com o que você está falando, vendo as imagens, os momentos, ilustrando esses momentos. Isso vai segurar muito mais a audiência, cativar o seu interlocutor, a sua plateia, a sua audiência. Isso é muito importante. A hora de agir agora. Deixar pra você um feliz Natal, repleto de muita espontaneidade, alegria, entusiasmo, brilho dos seus olhos e seu carisma, esperando aí a sua presença nos áudios visuais, nas suas conferências. Estou te aguardando, estamos te aguardando aí. Eu sou Aldemir Borges, publicidade, sou locutor publicitário aqui do Guaradois, Brasília, Distrito Federal. Sou instrutor de oratória, pesquisador da alma humana, palestrante motivacional de alta performance. Eu sou autidata. Ho, 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 feliz Natal, bom senso e sabedoria. A hora de agir agora. Ho, ho, ho. Que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Trate o outro como se o outro fosse você mesmo. A hora de agir agora. Um beijo no seu coração. Tchau e até o próximo encontro.